Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou pintar com vocês essa imagem do livro Floresta Encantada. Eu não vou seguir a ordem da pintura de acordo com as páginas. Eu vou pintar conforme a imagem me convidar no dia. E quem me convidou hoje foi esse aqui. É lindo, né? Eu senti falta de um gnominho aqui nessa imagem. E aí eu resolvi fazer, tá? Vou mostrar pra vocês, vou fazer junto com vocês. E isso é bom que vocês vejam porque o livro já vem, né? Claro, com bastante imagem. Alguns vão dizer assim, o suficiente até já pra eu pintar. Mas, nada impede que você também use da sua criatividade. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um pequeno gnominho. Vamos me acompanhar? E assim, eu vou fazer um pequeno gnominho aqui. E assim, eu vou fazer um pequeno gnominho aqui. Antes de começar a pintura, eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem legal de você ter mais aproveitamento do riscado, do colorido com o lápis de cor. Que é você pegar uma placa de um papelão resistente duro ou de qualquer coisa aí que você vê que serve e colocar atrás da folha que você tá pintando. Então, ó, o colorido com a folha do papelão atrás, essa folha pode ser também uma placa de MDF que você encontra livre ou encomenda, né? Do tamanho do seu livro, você coloca atrás. Ao colocar atrás, vai possibilitar que o colorido com o lápis de cor seja mais eficiente. Porque por você ter atrás uma resistência dura, o pigmento solta mais fácil. É isso. Eu vou usar o meu conjunto da Faber Castel, dos Ecolapse, né? Super soft, de 50 cores. Também vou ter ao meu lado um pedacinho de folha. Esse pedaço de folha é importante. Vocês colocam assim, ó, do lado de vocês. Porque no que você tá escolhendo pintar, qual cor que você vai usar, faz o teste antes aqui, ó. Pra você depois não se arrepender. Não joga direto no desenho e aí você não tem o resultado que você queria e aí você faz e agora. E nem sempre apagar com a borracha vai dar certo. Porque o pigmento é forte e ele fica realmente aderido no papel e depois, às vezes, nem sempre fica fácil. Aí eu também tenho comigo a caneta gel e eu vou ter essas três aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a caneta gel da Unibol. Ela é muito boa, ela é branca e ela vai me dar os pontinhos de luz. Essa eu aconselho, ela custa em média no mercado aí uns 11 reais. Essa é da Sakura. Todos, fazer o mesmo efeito. Eu quero pontinhos brancos de luz, vocês vão ver. E esse é o da Sakura. Esse já é mais caro. Custa aí uns 20 reais, 18, depende de onde você encontrar. Agora, esse aqui, como ele é muito específico pra artistas, pode ser que você não ache fácil em papelarias, livrarias. E aí você vai ter que ir numa casa específica de venda de materiais de arte. E aqui é o nosso velho corretivo, né? Aqui, ó, branco, né? Ele é branco. Esse é da Pentel, não me lembro quanto custa. É isso. Então, vamos começar. Eu vou começar pintando o céu. Ó, essa lamparinazinha aqui com vela, me deu a dica aí de que eu ia fazer uma noite. Porque se vocês forem ver, a vela tá acesa. E eu quero fazer esse efeito de vela aceso. E eu vou ensinar pra vocês. Eu já escolhi no estojo três tons de azul e um tom de lilás. Lilás, violeta, aí como vocês quiserem. Porque eu vou fazer novamente o nosso amigo degradê. E aí vocês vão me acompanhar. Aqui eu pintei pra vocês, pra vocês verem quando eu falo com relação ao testar antes a cor. E como que você vai trabalhar direitinho esse degradê. Então, eu testei. Então, esse azul, ó, corresponde a esse. Né? Depois eu tenho esse. Depois eu tenho esse lilás, violeta, né? Segura, Érica. Ai, gente. E esse azul, numa tonalidade mais clara que os dois anteriores. Esse lilás, não adianta, eu não vou chamar de violeta, gente, não consigo. Esse lilás, ele vai me dar a... Ele vai fazer um efeito intermediário e vai dar um tchan no céu. Né? Porque afinal de contas é de noite. E aí eu também vou mostrar pra vocês que a gente pode sobrepor essas cores. Eu podia também entrar com amarelo. Eu podia entrar com rosa. Vai dar criatividade de cada um e faz efeitos lindos. Mas eu vou fazer esse céu somente nesses quatro tons. E aí vocês vão me acompanhar. O que eu vou fazer é exatamente isso aqui. Essa passagem aqui, né? De cores. Eu só troquei aqui. Desculpa. O lilás virar aqui. E o azul de intermediário entre o escuro e o mais claro vai vir pra cá. Então, vamos lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E depois em vários pontos, principalmente perto dos demais desenhos, eu fui com a ponta mesmo fazendo um bom acabamento. Legenda por Sônia Ruberti 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 E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença no efeito do branco das canetas que eu mostrei. Então, esse aqui é o corretivo da Pintel, aí o que a gente faz com esse material? Justamente os pontinhos de luz das estrelas. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti